A diversidade gastronômica de São Paulo está espalhada por quase todos os bairros da cidade. Como no tradicional bairro do Ipiranga, onde fica o Los Molinos, de comida típica espanhola. O restaurante, inaugurado em 82, tem como um dos sócios Nonato, que está na casa praticamente desde o começo. Cheguei aqui como gaçom, né? E depois fui médico, fui gerente e estou aqui. Caramba, essa paixinha demorou demais, bicho! Não pode! Vê se da praça você agiliza esse negócio aí. Além de Nonato, a maioria dos funcionários também está no Los Molinos há muito tempo. Eu sou o César, sou o condenador de Los Molinos. Já estou aqui há 20 anos. Eu sou o João, trabalho aqui no restaurante de garçom há 26 anos. Conheço os clientes, já tenho muito conhecimento aqui dentro da casa sobre várias coisas. Com licença, é que houve um engano aí, o outro só tirou o pedido e colocou o Lula na mesa errada, aí eu queria refazer o pedido. Quando eu cheguei aqui há 20 anos, era bem movimentado. No final de semana, eu sempre dava uma filazinha. Hoje já está bem, bem leve. Dificilmente uma fila. O restaurante, que já foi famoso e premiado, hoje está muito endividado. Não tem bancadão de lookshot, você não comprou? Há um ano, os antigos donos colocaram a casa à venda e Armando assumiu o novo desafio de reerguer o Los Molinos, mantendo Nonato como sócio. Eu cheguei através de um amigo meu, eles falaram que eles estavam vendendo restaurante e eu nunca, assim, fui dono de restaurante. Sempre foi outros tipos de comércio que eu tive. Você sabe como é que liberta, quantas vezes liberta essa cozinha, como é que faz? Quantas? Você não é dono igual a mim, você devia saber. Mas você nunca passou pra mim. Porque você nunca perguntou. Você está 30 anos, 40, você está velho aqui dentro e nunca... Claro, mas eu cheguei tudo. Agora que eu estou chegando, você tem que repassar pra mim. O Armando é uma pessoa boa, mas ele não é do ramo da gastronomia, então ele tem um pouco de dificuldade para tocar o Los Molinos junto comigo aqui, né? Como o Armando ainda não conseguiu cumprir o que prometeu, o clima de insatisfação é grande. O bacalhau pedido, não tem bacalhau? O que que aconteceu aí? Não, não tem o bacalhau... Knockshot. Knockshot, vou ter. Se vocês não passarem o pedido pra mim, eu não sei o que está faltando. Eu não vou ficar também olhando dentro da geladeira o que está faltando. Só faltava essa. Ele não sabe o que é uma comida salgada ou não salgada. Ele sabe sentar e comer. Agora ele resolveu administrar a casa? É uma casa que já está muito antiga. Ela parou no tempo. Tem muita coisa aqui que eu pretendo ainda trocar, modernizar a casa, entendeu? Você está muito mais tempo que eu aqui. Você está há 30 anos, eu estou indo mesmo. Eu não passei nada pra ele. Eu tenho que saber e limpar pra você. Eu não passei nada pra ele. Mas por que tudo isso em cima de mim? O Armando do Nonato é igual um imã, não se bate, não se encosta. Por causa dessa gestão dele ter comprado a casa, eu não conheci e não cumpri com o que eles combinaram com o Nonato. Os funcionários tinham esperanças de que Armando resgatasse os tempos de glória do Los Molinos. Fechar as portas do restaurante é o maior pesadelo de todos. Fechar o restaurante pra mim seria uma catástrofe. Seria muito triste pra todo mundo. Funcionário, antigo, eu principalmente. Então, a gente sempre se dedicou o máximo aqui de dentro pra trabalho e tal. A vida inteira, praticamente, de batalha. Às vezes, a mulher fala que eu prefiro o restaurante do que a própria família. Mas eu vivo aqui direto, né? 20 anos aqui dentro. A gente tá... é um grupo aqui, então cada um tem que saber o que faz. Mas tudo, dividir. As caricas, eu faço tudo, tá bem? Então eu, eu também tenho o que fazer. Eu amo isso daqui, porque aqui foi onde eu cheguei até aqui, né? Criei minha família, criei meus amigos, eu tenho o maior carinho por a casa. Isso aqui é a minha casa. Não fica dando uma de patrãozão, não fica aceitadinho aqui. Então, pra você também. Eu pego a caneta e o papel pra você também escrever. Eu vou pegar a caneta e escrevo também, não tem problema. Claro. Eu coloco a mão na massa. Ele, como já é uma pessoa muito antiga da casa, ele já se acomodou, entendeu? Ele tá acomodado, então ele tá em outro patamar. Eu sou administrador e ele é o apaixonado. Jacã tem um duplo desafio no Los Molinos. Modernizar a casa, mantendo a tradição e encontrar mais equilíbrio entre esses dois sócios tão diferentes. Esse programa pra mim é muito importante. Essa semana é uma semana decisiva. Ou acaba uma história de 35 anos ou recomeça uma história nova. Los Molinos são uma região espanhola que faz sucesso, faz mais de 40 anos. aqui no bairro de Piranga. Um bairro conhecido em São Paulo. Vocês estão me chamando porque deve ter um problema muito sério. Então vamos ver o que acontece lá na seleção espanhola. Prazer, Armando. Você é Armando, tudo bem? Tudo bom. O senhor que me chamou? Oi. O que é a sua função aqui? Eu sou sócio-proprietário aqui. Comprei faz oito meses aqui. Compro tudo? Isso. Um dos sócios que era da casa ficou comigo com uma porcentagem. E o outro sócio foi bom. Como você descobri de comprar isso? Um amigo de um amigo meu falou que... Um amigo de um amigo? Meu. Que falou, olha, eles estão vendendo Los Molinos. E... Você conhecia aqui? Fui cantando? Não, não. Eu só conhecia assim de nome. Inclusive, aí que eu... Quando eu fui comprar, eu comecei a frequentar tudo pra ver como que era o movimento. Que problema você tem? Então, assim... Ficou... Eu assumi já com uma dívida, né? E uma dívida, tô pagando. Mas você já começou a mudança ou não? Não, não. Não começou nada? Nada, nada. Você mudou o cardápio? Não, não mudei nada. Nada, tudo antigo ainda. E o seu sócio tá aqui? Não, acho que ele não chegou ainda. Mas ele que conhece mais a história do restaurante, né? Ele que conhece. Às vezes tem coisa que eu faço, que eu peço orientação pra ele, porque também, como ele tá muito tempo no mercado, eu pergunto, tudo está certo ou não. Mas eu tomo muitas decisões sozinho já. Você não concorda muito junto? Isso. Mas então você é um pouquinho prisioneiro dele, porque esse ele é mais antigo. Eu conheço a cara, eu conheço a história. Ele é muito amigo dos funcionários, com certeza. Sim, sim. Então você é o cabelo que cai na sopa, não é? É, mas eu... A única força que você tem é o dinheiro. Eu vou experimentar a comida, tá? Vou sentar. Vou sentar aqui. Fica à vontade. Muito obrigado. Bem, aqui. Obrigado. Seu cardápio, fica à vontade. Não, vou já. Se eu penso bem na descrição, tem mais de 40 anos. 40 anos, tem. Quem fundou o restaurante? Foi a dona Maria, a nós compramos aqui. Inclusive o nosso pessoal aqui, garçom, cozinheiro, são tudo da época antiga, da época deles. Não deve ser fácil, não. Tá bom, vou aí o cardápio. Tá bom, fica à vontade. Obrigado. É bem antigo os cardápios, bem na moda antiga. Isso aqui não se faz mais, não. Tipo de cardápio, só... Já era. Esse aqui é bem vagabundo, gente. E os piores botecos usam isso ainda. Toalha branca, bem antiga, susto pra c... Quanto tempo essa toalha não foi trocar? Eu não vou comer em cima disso, não. Eu não como em cima disso, não. Nunca. Garçom! Socorro! Como é o nome do senhor? João. Quanto tempo você trabalha aqui, João? Trabalho aqui há 26 anos. Faz 26 anos que você não troca essa toalha aqui? Olha essa toalha. Olha a toalha aqui. Não, você tem razão. Você acha que eu vou comer esse vídeo, senhor? Não. Dá, vamos tirar tudo. Vamos trocar tudo. Esse aqui é um guarda-lápido da casa? É. Nós trabalhávamos com o guardanapo de pano, aí mudaram pra esse daí. Quanto tempo mudou? Já deve ter uns 3 anos. Não tem um guardanapo antigo pra mim? Tenho, de pano. Pode deixar que eu vou buscar. Eu vou querer beber uma água com suco de limão. Ok. Espremido. Por favor. Por favor. Eu tenho o uniforme do garçom. Ele tem 40 anos também. Acho que eu peguei o de um cara que morreu, um zero. No velório. Deixou, passou o velório. Tirou o uniforme do cara e botou na cara dele. Não é possível. Não tem outra cor, não. Qual é isso? Achou? Opa, achamos. O que eu faço? Fecha os olhos. Não, não. Eu fico constrangido em ter que trocar duas vezes a toalha. Porque pra mim é chato, né? Mas fazer o que faz parte. Eu vou comer uma lula frita. Ok. Um polvo com ar e pimentão espanhol. Certo. Um camarão com ar e pimentão. A paella, a famosa paella, Valenciana. Valenciana. Isso a paella é o carro-chefe do restaurante, não é? É, é o carro-chefe. Então, eu vou ver, assim é bom. Tranquilo. Muito obrigado. O serviço foi certo. Eles me servem do lado direito. Eu pedi com licença. De uma forma, eu sempre aconficionaram. Agora, de lá de ser um restaurante aqui de luxo, consacrado, aconcheguente, bonito, é uma decadência total. Dá pra sentir que aqui, ninguém investia um custal. Eu estou vendo as premiações do restaurante. Foi bem premiado. Mas a última premiação foi em 2004. Depois de 2004, desapareceu das folhas da empresa. Desapareceu. Ih, obrigado, Val. Você tem um couvert, Val? É, a gente tem um couvert. É aí que acontece, nós estamos passando um momento complicado. Nosso couvert é pão, manteiga, azeitona e pate. E tem ou não tem? Quando tem o pate, não tem azeitona. Quando tem azeitona, não falta o... Mas eu hoje tenho ou não tenho? No pate eu não tenho, mas vou providenciar um... Melhor que você tem. Outra coisa que tem, tá bom? Melhor que você tem. Vou trazer. Obrigado. Nada. Enquanto Jacquin espera o couvert, o sócio de Armando, Nonato, chega ao restaurante. Olá, tudo bom? Tudo. Eu sou o Nonato e sou um dos sócios do Los Molinos. Você é um sócio daqui? Trabalha aqui também? Sim. O que você faz? Eu faço de tudo. O que é de tudo? Trabalho no... Qualquer setor, no caixa, no salão, trabalho na cozinha, onde dá certo. Mas você gosta daqui? Gosta do seu restaurante? Eu adoro isso aqui. É minha vida. É assim que der. Entrou um parceiro novo aqui, como eu vi, que você tem um sócio. Ele falou que ele é um sócio majoritário. Começou aqui faz oito meses. Você que escolheu ele? Não. Como foi isso aí que você não votou? A gente colocou a venda, apareceu ele, foi feito o negócio. Mas parece que você não está satisfeito com o teu sócio, está ou não está? Não, não é que eu não esteja satisfeito. O Armando não é do ramo de restaurante. Mas como ele é majoritário, ele tem a parte maior, Então ele que diminui isso, eu ajudo só. Então vamos comer, depois a gente vai continuar a falar, porque senão vai ser frio. Por favor. Tá bom? Tá bom. Obrigado. Obrigado, irmão. Ele exigente, ele vai chegar aqui, ele vai chegar aqui arregaçando, porque ele já está agarraçando lá fora. Deixa eu ver. E vai chegar detunando tudo. Muito seco. Muito seco. Não é uma comida saborosa. Gostosa. Não gostei nada. A manteiga dentro do negócio, tem que ir para trás. Isso é por ver congelado? Congelado. Congelado. Depois que congela, eles cortam a fatia, né? Aí joga páprica, azeite, alho. É a maneira que... Não tem nem sal, não tem alho. Não é refogada, não é bom, não. Congelado também. Tudo que estou comendo aqui, não tem nada a ver com isso, que está na parede. O que eu botei aqui na praia é melhor. Posso tirar e falar isso na cozinha, vai. Ô César, ele falou que isso aqui é tudo comida congelada, não tem tempero, não emborrachada, ou muito fraco para o restaurante do nível que é. Precisa de vocês incrementarem mais. Se aqui tivesse tudo perfeito, ele não tinha vindo para ajudar nós, né? Com licença. Ah. Esses são de camarão. Bem pequenininhos. Imagina o camarão grandão, hein? Camarão espanhol, grandão, gambás. Quando a verde não existe aqui uma salsinha, uma cola? Desse aqui não vai salsinha, não vai salsinha. Desse aqui é o alho, ele cortado com casca. Com a casca, né? Com a casca. Nossa, deve ser muito forte isso. Desculpa. Pegou no congelação, jogou no frigideiro, jogou estamento de alho. Parabéns. Vai ver lá. É o pior. Agora entendo por que esse restaurante está desfeito. O que dá para buscar para o mais longe que é esse? A comida é péssima. Vamos ver, rapaziada. Com 27 anos que trabalho aqui, nunca vi um cliente tão chato assim, exigente, que reclama de tudo. Mas o Chacan é o queiro não queiro. O chefe é chefe, né? São os piores camarões que eu já comi na minha vida. Não é brincadeira, não. Camarão horrível. Horrível. Até está pegando na minha boca ainda. Eu não sei se vou passar mal. Viu? Camarão congelado. Não tem tempero nenhum. Esse alho cru não tem gosto de nada. Péssimo. Só falta agora para ele não prestar também. Os funcionários ficaram desconfiados das críticas de Chacan e resolveram provar a comida para saber se o chefe estava certo. O que você fez? O que você tem feito, né? Só o ponto de salto. Só o ponto de salto. Tá bem, tá bom. Pra mim, ele tá exagerando. Isso aqui tá excelente. Ninguém reclama. Os pratos são normais que a gente vende aqui. Então, acho que foi um pouco de exagero da parte dele. Jogar o aio cru com a casca, cortar com qualquer jeito. Não tem nenhuma cibureta, nenhuma salsinha, não tem absolutamente nada. É o paprika de merda picando com esse pimenta. É horrível. Concordar uma coisa com ele. Tá meio emborrachado. O que que tá emborrachado? Tá faltando tempero aqui. Ele falou que isso aqui que tá emborrachado. Aqui também tá. Ali eu tô falando. Pronto, mais um jacão na vida. Se sente chateado, né? Porque você tá fazendo uma coisa ali com gosto. Aí o cara simplesmente vira e fala, isso aqui é uma borracha, isso aqui é uma droga. Aí você fica perdido, né? Com licença, essa é a nossa paílha valenciana, a famosa paílha valenciana. Ela tá muito amarela, né? É por causa do açafrão, né? O açafrão é... É um bom açafrão? É um bom açafrão. Isso eu te garanto que é um bom açafrão. Você é mentiroso? Não gosto de mentira. Eu gosto de falar a verdade. Não. Eu não tô mentindo. Dá pra cozinha me passar que é um ótimo açafrão. Eu tenho certeza, confiança no cozinheiro. Tem muito rio branco. Consegue sentir aqui. Vai, vai rio branco. Frango. Frango. Com licença. Vou provar. Acho que vou provar pra ele. Eu não sei se fosse nessa paílha de amarela. Claro que é amarela. Mas por quê? Por causa do açafrão. Esse açafrão é bom, Marco? Sim, é. Não é mentiroso, não, né, senhor? Bom. Mexi um sec. Se esse aqui chamar açafrão, sou padre. Vou ver os dedos. Você acha normal? Tanto colorante tem que dá um gosto desagradável. Não tem sal, não tem pimenta, não tem sabor. É seco. Eu já fui na Espanha. Adoro comida espanhola. Adoro. Eu tenho um grande amigo meu, o chefe de cuisine espanhola. Faz paella. É extraordinário. Mas isso aqui não é paella, gente. Isso aqui é um arroz colorido, amarela, com um pedaço de não sei o quê. Isso aqui não presta nem um pouco. Muito decepcionado com o abandono do restaurante e a comida, Jacquin chama os donos para conversar. E aí, Jacquin? E aí, gente? Como é que foi? Pela cara de bunda que ele me olhou, eu não deveria nem ter perguntado se ele tinha gostado ou não. Olha, minhas mãos. Tudo amarelo, ó. Isso aqui não é safrão, não. A safrão é mais vermelho, não é amarelo. Isso aqui é um colorante, vagabunda. Tem que pagar 30 reais o quilo. Bem mais. Paguei, sabe o quanto eu paguei? 595 reais. O quilo desse? O quilo desse daí. Sabe quanto custa o safrão? O quilo? 4 mil dólares. As pistarias mais que o do mundo. Esse safrão, a gente compra numa importadora há muitos anos já que eles compram aqui. E sempre foi, desde a época da dona Maria que inaugurou a casa, sempre usou esse tipo de produto. Quando eu cheguei aqui, guardar de papel vagabundo, toalha suja. Você vai usar o uniforme dos garçom? Se eu sou um der, eu não uso esse uniforme. Me desculpe, mas eu não uso isso aí. Você foi garçom? Vou ver. Você usaria esse tipo de uniforme? Depende. Vamos chamar o teu colega, por favor. Eu não estou falando contra você, meu amigo. Não é da corda? Não, tranquilo. Não é da corda? Tranquilo, pode falar. Como que é o uniforme dele, gente? Oh! Não é sujo. É velho. Não dá para recuperar isso. Vai mudar, gente. Precisa pegar um espelho e botar todo mundo em frente do espelho. E todo mundo olha os nossos defeitos. Como é esse caderno? Não, se ele tem que falar desse jeito, eu não sei. Mas as críticas dele têm fundamentos. Porque eu também conheço. Que o cardápio está velho, que o cardápio precisa ser elaborado. Que as toalhas são velhas, que a roupa de drogação são velha. Mas nós temos vários ilogios no restaurante com tudo isso. Claro, temos que melhorar, temos que melhorar. Mas também não é... Não concordo plenamente. Mas concordo. Ah, se você está jogando dinheiro no lixo, meu amigo. Está jogando dinheiro para a janela. Vou conhecer aqui dentro. Chega... Chega chegando mesmo. Então... Você fica meio perdido, né? Porque ele já fala tudo na lata. Olá, tudo bom? Oi. Seu nome? Tony. 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 Osais? César. Muito prazer. Quem é o chefe? César. E aí, quantos anos aqui o chefe? Eu tenho que trabalhar há 20 anos. 20 anos? É grande a sua cozinha, não é? É. É rústica, é velha, mas é legal. Não é suja. Tudo aqui não é suja, é velha. O que é isso aqui? O que é a água? Água. O que é o que? O país. O que é isso? Safrão, vinho e sal. É o famoso... É esse, é o famoso safrão. O famoso... O que é o safrão? O que é o safrão? O que é o safrão? Olha o famoso safrão. Corante artificial para fendimentos amarelo. Tamazina é importada. Ô Regina. O Japão. Eu não sabia que o Japão faz safrão. Você come essa merda uma fortuna para fazer isso mesmo? Como assim? Eu te pago um absurdo por isso, cara? Como é que vai ser uma merda? Eu nunca vi isso. Água misturada com vinho. Você tinha o vinho. E quem era essa ideia da dona Maria? Essa ideia da dona Maria ou minha? Tudo que foi da dona Maria, você fala tudo isso. É horrível. Você sabe que a gastronomia tem uma evolução? A gastronomia muda. Mudar? Todo dia. Tem coisa nova. Mas esse aqui... Esse aqui... Eu nunca vi isso. Você acha que é o certo? Olha, ensinaram pra gente assim. Eu pago uma fortuna nesse safrão. Eu podia estar revertendo em outras coisas para melhorar. Mas o Nonato não me fala disso. Nada. Eu não tenho conhecimento de comida espanhola. O camarão é um pequenininho congelado, com certeza. Não tem nenhuma salsinha, não tem nada dentro. Aio cru, cortado em qualquer jeito. Tem o aio aqui? Pega um dente de aio pra mim. Dê um faco. Por favor. Nossa. Tem maior não? Essa parte é amável. Chama o germe do aio. Te tira. Se a gente der essa casca, para assar o aio no forno. Ou não é para servir cru. Entendeu? Porque não é comida, gente. Qualquer um faz isso. A Corte do Amor. Está com a aio que dá limite de... Preciso dar uma limpeza, hein? Lá no meio. Já passou. Já limpa aqui, mas é no meio deve pingar, não pinga. Já passou do tempo de limpar, não? Vai precisar limpar isso. Já passou do tempo. Já passou o tempo? Já. Olha, sobre a Goifa... Com a primeira dona. Uma vez por mês, vinha a empresa limpar. Agora, com a segunda dona... Que seria o Nonato e o Armando. Quem limparia seria nós, uma vez por mês, depois fomentando pra quarenta dias, três meses, até que deixou limpar. Ó, nossa senhora, que jóia. É difícil de ver no restaurante, para ver a veia brilhante, é difícil. Passa o olho dentro, hein? É legal, é o certo, né? Pra não enferrujar, é o certo mesmo. Já fiz muito isso. Pelo menos você falou alguma coisa de bom, a panela que tava limpe, já que... Se tava tudo negativo, eu não estarei aqui. Eu não perdi meu tempo. Se estou aqui, porque eu acredito que tem uma coisa pra fazer. Só que eu vou pisar com você. Aí cê vai ver que não é fácil. Vocês são meio enferrujado. Veio enferrujado. Que trabalha no mesmo lugar faz muito tempo. Se prepara, vamos ver. O que aproveitou foi só as panelas limpas. Claro, mas essa eu já sabia. Mas essa eu já sabia. Sabe o quê? Não, é que aquela que eu já falava. Essa aqui tá precisando... É o que limpo, olha lá. Faz tempo. Mas cê foi a culpa em mim, por quê? Claro, porque ele falou pra ele que se limpa de uma vez por mês. E tu tá aqui quanto tempo? De segunda vez. Ué, mas você que tem obrigação de saber, eu não sei, meu. Você tá muito mais tempo que eu aqui. Você tá há 30 anos, eu tô muito... Aqui, aqui. Eu não passei nada pra ele. Tem que saber e ele que fala pra você. Eu não passei nada pra ele. Mas por que tudo isso, mano? Você também é sócio, amigão. Tem que saber o que tá acontecendo aqui. Como ele tá desde quando inaugurou a casa, ele tem obrigação de saber de tudo que o Jacquin tava falando. Nós vamos ter obrigações pra cada um. Cada um vai fazer uma coisa... Claro, vai ter que ficar. Então não adianta, por exemplo, você mostrar, apontar o dedo pra mim e falar que lá tá errado. Aonde? Aqui, que ninguém limpou, ninguém fez nada. Como é que faz? Ele que apontou pra mim, desculpa. Não, eu não apontei. A gente tá... É um grupo aqui, então cada um tem que saber o que faz. Mas tudo... Você quer que eu faça tudo, tá bem? Então eu, eu também que devo fazer? Você sabe como é que... Quantas vezes ele vai passar consigo, como é que faz? Hã? Quantas? Se ele é dono igual a mim, você devia saber. Mas você nunca passou pra mim. Porque você nunca perguntou. Você tá há 30 anos, 40, você tá velho aqui dentro e nunca... Claro, mas eu sei de tudo. Agora que eu tô chegando, então você tem que repassar pra mim. O Armando nunca esteve interessado em nada. Fica dizendo que a culpa é minha, que não fala nada pra ele, ele que pergunte. Fala quem é o culpado lá, ó. O de preto ali que é o culpado, ó. Bom, minha primeira visita, já entendi mais ou menos. Eles estavam parando o tempo. Uma qualidade de 40 anos atrás. É tudo de 40 anos atrás. Não ensurde e veio enferrujado. Eu não sei como fazer. Para entender mais, eu vou fazer o serviço hoje a nós, para ver como que eles estão trabalhando na equipe. Apesar do clima péssimo, como havia prometido, Jacquin volta ao Los Molinos para ver o restaurante funcionando. Tudo bom? Bem. O que trabalha mais? No salão ou aqui? Mais no salão. Você controla o caixa? Não, não. Não? Não. Quem fica mais no caixa é o Nonato. Eu gosto de lidar mais com o público, né? O que está faltando na mesa. Vamos ver se tem cliente lá? Bora ver? Vamos. Boa noite. Boa noite. Bem? Quase, obrigado. Se filé mignon com fritas e a lula, já pode providenciar, né? Chegou. Pode subir? Um filé mignon com fritas e um caramá frito, é isso? Isso. A lula vai com o molho ou não? Não, vai só, senhor? Vai um limão? Vai. Limãozinho? Para. Carne, pimenta, nada. Não, só sal. Já tem carne? Já. Você experimenta, às vezes? Sim. Sabe que a lula é boa? É nacional, isso aqui não é boa. É porque você faz. Não tem outra. É? Não tem outra. Mas ela não faz, você não tem outra. Diz que não tem a nacional, então é assim. Depois da lula completamente sem tempero e borrachuda que provou... Pouco que o botão aqui na praia é melhor. Jacã fica ainda mais exigente com o preparo dos pratos. Sem carne, sem pimenta. Sem grota de ovo. Pimenta não a gente coloca não. Ah, deve botar a pimenta na comida. Tá sem carne, sem grota. Sem sabor. Ele já passou de pra caramba o arroz. Olha, eu não sou acostumado a trabalhar com a pessoa direto atrás da gente, cobrando facinho, assim. Ele fica demais, perturba demais, direto no pé aí, se tá errado, tá errado. Nunca tá certo. Experimenta a comida, gente. Você só é cozinheiro. Você não experimenta p*** nenhuma. Aí você tá comida, gente. Me faz lembrar a comida do hospital. Eu mesmo gosto. A preocupação de Jacã com a comida sem tempero chega ao salão. E os clientes começam a reclamar do sabor dos pratos. Olá, tudo bom? Olá. Tudo bom, chefe? Como vai? Pois não. Pois não? O risoto está com gosto de queimar. E pra mim tá sem sal. Olha aí, chefe, cadê o César? Olha aí, chefe, vem cá. Rapaz, se eu for aí, eu não passo aqui. Rapidinho, César, rápido. Foi, olha. Tá sem sal. Gosto de queimar. É, mesmo. Por favor. É o pior que não é nada. É? Sim, mesmo. Acho que é a pior coisa que eu já comi na minha vida, gente. Sério. É gosto de queimar. É muito. Gostante. Como que você vai resolver teu problema se eu decidir fazer isso? Minha culpa não precisa ser, meu. Não tem nada. Ô, como que você vai fazer esse experimento? Vem se inventar. Porque parece que eu sou um idiota aqui. Jakan tem certeza que um dos maiores problemas do Los Molinos é a comida sem tempero. Por isso, exige a perfeição em cada prato que sai da cozinha. Principalmente com a paelha, o carro-chefe da casa. Cabe bonita? Olha, não sei nada desse jeito. E a gente nunca mudou. Você não quer pensar o modelo da outra coisa? Não. Essa paelha sempre foi isso. Eu tô aqui há 20 anos. A receita sempre foi essa. Nunca teve mudança. O cliente sempre aceitou. Então, não tem como tá errado. Oi, tudo bem? Não, eu já vou ver. 20 e 9. Tá ok. Qual que é o prato que vocês pediram? É que, então, que geralmente ela demora mesmo de 30 a 40 minutos, tá? Aquela fita na hora. Não falta angustina? Não tá faltando nada? Tá faltando lagostina. Não vai falar? Viu? Tá faltando lagostina na paella, viu? Esqueceu de colocar lagostina na paella. Ninguém vai resolver esse problema na paella? Oi. Vamos! Se eu sou você, eu pego para botar no foro de volta. Pô, mas justo hoje que a gente tá com o chefe aqui, não poderia errar assim, entendeu? E faltar o lagostina. Paella, né? Ah, certo. Certo. Ó, demorou, mas valeu a pena, hein? Ô, com certeza. Vale a pena. Demora um pouquinho, mas vale a pena esperar. Você pimentou a paella aqui, já? Já. Já comi aqui? Já. Gostou da comida? É que eu nunca comi em outro lugar. Se como um restaurante tem dívida, que não funciona bem, se como aqui, não é, se for comer em outro lugar, se não, a gente tem que ser da cabeça. Eu fui sincero que falei que não, eu devia ter falado que eu já tinha comido na Espanha inteira. Pelo menos ele acreditava e eu não tomava tanta porrada. Jacan não tem dúvidas que muita coisa precisa mudar na cozinha, mas agora o chefe quer saber se pelo menos o atendimento tem mais qualidade. Olá, tudo bom? Como vai? Tudo bem? Estão bem, bem entendido? O que acontece? Eu vou lá ver o que acontece, tá? Desculpa, viu? Obrigado. Eu vou lá ver. A mesa 8 reclama que o seu pedido não chegou e ninguém acha a comida. Como esse é um erro inadmissível, Jacan mobiliza todo mundo para saber o que aconteceu. Misa 8! Quem vai ver? Não tem comando a 8. 8 não tem comando. Tem ou tem? Misa 8! Peraí, o que acontece? Não tem comando. Então ele me cobrou agora a tortilha, está na chapa, está dando o ponto final na chapa. Como que é? Tortilha. Ele me pediu uma tortilha de entrada. Mas quanto tempo? Já tem mais ou menos uns 35, 40 minutos. Uns 30 minutos. Mais de 30 minutos que ele pediu. Uns 40 minutos que ele pediu e a gente está aguardando na cozinha. Mas o que é da comando? Não tem comando aqui dentro? Não sei o que aconteceu com a mesa 8, mas estou tentando levar a tortilha para o cliente para deixar o cliente acerto. Você avisa 8, o que acontece com você na mesa 8? A tortilha que demorou para sair e o cliente está reclamando. Não, não demorou para sair não. Você demorou para avisar a comando. Olha, a comando foi feita agora. Fiz a mesa errada. Fiz a mesa errada. Não é a mesa 8 ou a mesa 7? Lá é a mesa 7. Mas onde é que está errada? A mesa 8? Alguém digitou errado. Alguém que estava lá no caixa fez alguma coisa errada. Digitou errado. Vou levar para esse pessoal que está aguardando. Eu quero acompanhar porque eu quero entender. Eu quero, eu quero, eu quero, eu não entendi. Eu não entendi. Com licença, senhor. Com licença. A única coisa que ele tem que fazer é anotar o número da mesa certa. Nem isso consegue. Sobra para o garçom João pedir desculpas para os clientes pela confusão com a comanda e o número das mesas. É que houve um engano aí. O outro garçom tirou o pedido e colocou no na mesa errada. Aí eu queria refazer o pedido porque houve um engano de número de mesas. Quantas vezes eu tenho pedido? Um, dois, três, quatro. Eu já estou passei. Eu vim para jantar, eu vou sem água. Infelizmente. Vamos lá. Eu estou fazendo o pedido. Ok. E é uma paese. Uma paese. A moda da casa. Muito obrigado. Desculpa. Tá. Obrigado. Eu não tenho culpa que a pessoa digita errado e eu tenho que dar satisfação para o cliente. É complicado para mim. É muito difícil. A gente está aqui já há uma hora e vinte. Não houve entrada. Nós entramos no restaurante e ninguém percebeu a nossa entrada. Trouxeram dois cardápios para quatro pessoas. Refizeram o pedido duas vezes. Então, acho que melhor a gente ir embora. A gente vai embora. O que aconteceu? A gente resolveu não ir embora. É, eu tenho o pedido duas vezes. Uma hora e vinte de demora com todo o atendimento. Você não comi nada? Nada. Não, nada. Vocês estão na mesa oito, se eu me lembro da mesa. Isso. Não. E aí, oito. Ah, precisa saber a gente. Porque eu não sou palhaço, não. Eu for lá, me coloquei a sete depois da oito. Mas não é pouco. Porque é nove ou oito ou sete. É pouco, porque são os quatro pessoas que vão embora sem comer no seu restaurante. Eu peço desculpa para vocês. Ah, porque esse é um restaurante conhecido, famoso, espanhol, dos principais da cidade. Pelo preço que vocês cobram, vocês deviam estar com as portas fechadas. Super. O cliente indo embora, isso aí me deixa muito desanimado. Eu sou eu o proprietário desse restaurante? E os quatro não saem de p***. Os quatro ficam sentados de novo. Eu na mesa, tirando pedida, recolhendo na cozinha, para fazer o mais rápido possível. Mas nunca deixaram quatro clientes e saem do meu restaurante. Isso é isso. O serviço termina. E apesar de muito irritado, Jacan reúne a equipe para uma conversa séria. É horrível, tá vendo? A comida é horrível, gente. Não tem graça nenhuma. Não tem tompeiro, não tem pimenta. Eu nunca vi um restaurante que eu não tenho uma caixa de tompeiro. Como eu não conheço? Você não pediu uma dica de um consultor, de um cara, de gastronomia, passa um dia comigo no restaurante, me fala o que você pensa? Não? Jogou outro dia para a janela desse jeito? Parabéns. Você é muito bom. Vou dar negócio com você. Eu não enganei o Armando, eu não enganei ninguém. O Armando, quando comprou, sabia de tudo que estava acontecendo. Se tinha algo mais que o Armando tinha que saber, que ele não viu, o problema é o Armando. Vou avisar, amanhã eu vou voltar aqui, mas eu vou voltar maduro, bravo. Eu vou mudar isso aqui, gente. Vai precisar me aguentar, gente. Você vai ver que aguenta o calor. Você vai ver que aguenta o inferno. Se hoje já for desse jeito, vai ser pior ainda. Não tem como. Você dá risada? Não, eu estou vendo. Vamos aguentar. Vamos fazer o que? Nós queremos melhorar a casa. Não, só aguentar. Tchau. Tchau. Obrigado. Bom, acabou de ter uma conversa muito séria com todo mundo. A comida é comida. A história é grande. Mas a história vai acabar logo. Eu falei para ela. Por isso que amanhã eu vou voltar com tudo. Com tudo. No dia seguinte, Jacquin volta ao Los Molinos. E antes de começar qualquer mudança, o chefe acha que é preciso ter outra conversa séria com os donos. Olá. Bom. Ah, bom dia. Nossa, o que é isso? Estou abatido? Estou deprimido? Estou o quê? Estou dormindo? Pensado. Comecei o dia agora, cansado? O quê? Bom, gente. Vamos conversar um pouquinho nós três. Para ver o que a gente vai acontecer nesse restaurante mesmo. Vamos lá. Ó. Prefiro ficar calado para não dar merda. Isso aqui se chama suja. Isso aqui se chama vergonha. Isso aqui se chama tudo o que você quiser. Só não se chama restaurante, não. Isso é um restaurante que foi um dos melhores, respeitado. E você não respeita o mínimo. Como que eu vou poder receber a cliente, constatuar aqui uma porcaria de merda. E eu fico com vergonha esse lugar. Fico embaixo da mesa. É que não chegou ainda o garçom, aquele que comanda aqui as trocas de... Era preferível que eu falasse a verdade. Eu tentei justificar e acabei me dando mal. Quanto tempo você não toca as toalhas blancas? Quanto tempo você não lava as toalhas blancas? Você leva para que banco? Banco. Capital de gira? Capital de gira. O cartão de crédito também está 14%. O cartão de crédito. Indo para o buraco mesmo. Mas quando você comprou esses anos, você sabia disso? Já sabia. Eu sabia que tinha dívida, eu sabia de tudo. Eu comprei ciente do que estava acontecendo. Então você pagou, você botou 500 mil reais em propriedade? Em propriedade e assumi 500 de dívida. Tem a casa para banco, para indenização dos funcionários também, entendeu? Que eu assumi isso aí. Nossa, você tinha muita sorte de achar um cara desse. Foi. Não? Olha o sossego que ele está, já que era tranquilo. Eu acho que o Donato teve sorte, sim. Porque seria muito difícil ele conseguir repassar a casa na situação que está para outra pessoa. Eu acho que a sorte foi do Armando. Em ter chegado aqui no Los Molinos, uma casa maravilhosa como essa. E ter me encontrado aqui. Porque ele é de outro lado, de outro ramo. E uma dessa parte eu conheço um pouco. Então, se ele quiser, ele tem muito que aprender comigo. Você não fala nada? Claro. Não. A gente quer mudar. A nossa dificuldade é ele achar o caminho. Você acha que tem um bom cozinheiro? Se eu tenho um bom cozinheiro? Aqui? Não acho. Mas é porque a comida é ruim. Eu não acho que a comida seria ruim. Mas é. Não, tudo bem. Eu comi outro. Eu tinha que ir embora sem comer. Eu tinha que devolver um guisouco que estava queimado e sensato. A gente experimentou ou estava como? Estava. Como estava? Sem sal e com gosto queimado. Eu não estou inventando nada. Sabemos. Mas essa comida, nem sabia se a gente ia poder cozinhar desse jeito. Eu tenho uma fita dessa. Mas é que nunca teve dentro dele. Não é que eu... Mas tudo bem. Eu nunca tinha computador. Hoje que não tem computador, não é não. Saber? Hoje mudou tudo. Então precisa acompanhar o tempo. Uma casa é uma casa já antiga. Ela não foi junto com o tempo. Ela parou. Parou no tempo. Passou no tempo. Vamos reativar o tempo? Vamos, é lógico. Vamos começar agora. Vamos lá aqui dentro. Vamos mostrar como a gente faz paeja. Dá paeja aqui horrível. Horrível. Não dá pra comer essa paeja. Isso aí eu não vou fazer, não. Convidei um amigo meu. Chama Alana. O chefe de cozinha é renomado. Ele é de origem espanhola. Ele sabe que é comida espanhola. O chefe espanhol Alan Villa Esperro já publicou mais de 10 livros de culinária e é dono de outros 10 restaurantes em São Paulo. É ele quem vai ajudar a equipe do Los Molinos. Juntos, eles vão aprender a preparar a famosa pailha do chefe Alan. Então, vamos começar. O que nós vamos ter? Camarões e lagostins, lulas e mexilhões na área do mar. A carne, a carne de frango, tá? Os legumes, a vagem, ervilha, pimentão vermelho, pimentão verde. O tomate vai compor o tempero. A páprica compõe o tempero, o açafrão compõe o tempero, o alho e a salsinha. Isso é um caldo que a gente fez pra base aí, né? Cabeça e as cascas de camarão e cabeças de peixe. Sem sal, sem cebola, sem alho. Aí não tem absolutamente nada. Isso aí é um caldo base. Nós vamos entrar com o primeiro item, que é o único item que sai da panela. Que é o camarão. Por que que ele sai? Porque se ele ficar cozinhando, ele vai perder o ponto, tá? Então, nós vamos fritar esse camarão. Aí, evidentemente, se a paelha vai ser... Vamos colocar um camarão por pessoa. Nós vamos fritar esse camarão. Lembrando, esse camarão tem uma casca. Eu vou ter um calor aqui, muito forte. Então, quando eu vejo que ele tá passado por fora, você vai falar... Ah, mas por dentro, chefe, ele tá cru. Efetivamente. Só que eu vou tirar ele daqui, ó. E ele vai continuar com o calor latente dele. Então, até a hora que eu vou voltar ele pra cá, ele acabou de cozinhar sozinho aqui nessa... Nessa travessinha, tá? Então, eu vou puxar o camarão. E a partir daqui, nenhum elemento mais deve sair dessa panela. Eu vou pegar o frango, que é o item, digamos, mais firme. E que precisou de mais cozimento. Nós vamos entrar com o frango. Toquinho de pimentão verde. Um pouquinho do vermelho. Pouca coisa também que o pimentão ganha o sabor de todo mundo, né? E o toque de vagem. Com um pouquinho de alho. Um pouquinho de salsa. E aí, um pouquinho de páprica. Esse tomate vai soltar água e vai me tirar todo aquele grudadinho, ó. Que é todo o sabor, ó. Ó, a lula limpa, cortadinha em rodelas. Bom, não preciso falar pra vocês, né? Que o camarão, essas cabeças de casca são fresquíssimos. Que esse caldo feito hoje, que você vai usar hoje e depois não pode ficar brincando de geladeira, tá? Durante esses 20 anos de cozinha, nunca ninguém veio me falar como é que faz no país. Eu acredito que o cliente acha outra melhor que essa. Isso dá o amarelo, tá? Eu já amarelei a paella, mas não dei sabor nenhum, simplesmente amarelei a paella, ó. E aí sim, o açafrão é um pestilo. E é um elemento extremamente caro. Mesmo na Espanha, a gente usa moderadamente, inclusive. Primeiro que ele é caro e segundo que ele tem muito sabor e ele ganharia o sabor de tudo. Parece mentira, mas eu vou colocar pra seis pestilos. E o aroma vai vir e o arroz vai pegar esse gosto. O que o arroz tá usando? Ó, eu tô usando o arroz agulhinha normal. E a gente tem esse cheiro aqui na cozinha, gente? Minha dona Maria? Minha dona Maria. Nesse momento eu devo ter um pouquinho de água aí. O que acontece? É o camarão, lembra? A gente falou, tá um pouquinho ainda no ponto de chegar. A paella está quase pronta. Agora só falta acrescentar o lagostim e os mariscos. E quando o arroz estiver começando a grudar no fundo da panela, é o ponto ideal para servir. Vai pra queimar, hein? Lembrando, é pra dourar, tá? Aí do jeito que tá aqui ela vai pronta pra... Do jeito que tá aqui ela vai pra mesa. Maravilhoso. Totalmente diferente do que a nossa. O arroz puxa todo o tempero e não fica enjoativo. Aí é, aí é garçom. Não, não é injetivo. Não, não. É sabor e quero mais, teria que ter, entendeu? Gente, hoje é nóis. Vou deixar você desgustar. Mas hoje é nóis, você precisa me preparar essa paella. Estão preparados? Sim, com certeza. Alain, muito obrigado a você e o cara. Obrigado a você. O que o Alain ensinou, eu tenho certeza que os meus cozinheiros, eles vão dar continuidade. Porque a paella, eu achei melhor do que a nossa, que a gente quer a tradicional. Hoje é a chance do Los Molinos deixar o passado para trás, servindo a nova receita de paella e melhorando o serviço. E os clientes ainda nem chegaram e os sócios já estão se desentendendo. Você tem que vir para o salão também, certo? E não ficar muito de patrãozão aí, tá bom? Aceita a sua provocação, eu aceito. Só que... Não, não estou provocando, eu estou falando que é real. Não fica dando uma de patrãozão, não fica aceitadinha aqui. Eu pego a caneta e o papel para você também escrever, viu? Eu vou pegar a caneta e escrevo também, não tem problema. Claro. Eu coloco a mão na massa. Muito folgado, ele é muito folgado. Por isso que eu perco a classe mesmo. Eu tenho nó na língua, eu tenho que falar, eu falo mesmo. Fica à vontade, se você tiver que falar, você fala. Igualmente. Pego a caneta e um bloco e vamos trabalhar. Já no primeiro pedido, fica claro que as coisas não seriam nada fáceis. E o serviço começa mal de novo. Oi, me vê dois bacalhau, dôme shot, por favor. Dôme shot, olha, infelizmente eu vou ficar devendo, porque no momento eu trouxe esse bacalhau, dôme shot. Ó, Arandão, ó. Diz que não tem bacalhau, dôme shot, você não comprou. Aí tá faltando na mesa. E aí, então só tem o de dono aqui? Você também tem o de dono aqui. Mas você é comprador, né? Ó, o que que tá acontecendo aí? O bacalhau pedido, não tem bacalhau? Não tem o bacalhau... No que shot. No que shot, o outro é. Por que que não tem bacalhau? Acabou essa noite e pediu. Ah, mas vocês tem que pedir. Se vocês não passarem o pedido pra mim, eu não sei o que tá faltando. Eu não vou ficar também olhando dentro da geladeira o que tá faltando. Só faltava essa. O que acontece? Ah, deixaram faltar a mercadoria. Pediram agora um bacalhau, não tem bacalhau. Mas quem é o responsável disso? Eles aqui na cozinha, eles têm que passar o pedido pra mim e eu pegar e realizar a compra. Mas eles não fazem. Eu acho que a responsabilidade tem que ser de todo mundo. Você é o patrão. Ah, mas eu sou o patrão, mas eu não sou o empregado deles. Aí não, né? Você fez o pedido da vicha? Não. E se eu pedisse também, não ia dar tempo? A culpa é deles. Eu não sou mágico de saber o que tá faltando. O bacalhau não será servido, mas os pedidos de paella chegam e a cozinha precisa colocar em prática tudo o que aprendeu. Tá faltando um pouquinho de gordura. Esse aqui que é isso? Tijolo. Liga o fogo na parede de dois, pô. Começa a pintar o camarão dentro. Por que você tem um que é laranja e outro amarelo? Só laranja. Tá normal. Você deve estar fervendo. Você botou a pôr amarela lá? Aqui, aqui. A mesma quantidade. Ah, é possível. É possível que você faça igual. É, vou ter que concordar com o bacão. Duas paellas colocadas para o mesmo açafrão. E ficar com diferente não tá certo. César está muito perdido preparando a paella. Mas não é só o prato novo que sai errado. Tudo bem? A luna tá um pouco borrachuda e tá com um pouco de farinha. E daí que eu vou trocar pra vocês, tá bom? A luna borracheta com farinha só, meu? Ela vai te comer uma coisa. Uma pessoa. Mas que que eu vou... Então eu vou assumir aí. O meu senhor. Eu vou assumir lá, então. Eu preciso fazer um curso e assumir. Que compra, que compra, jura, tem nada. Não tem como. Fazer comida boa com produto ruim. Olha o que eu tenho que escutar lá, do Jacrão. Olha o que vocês compravam aí. Trinta anos comprando mercadoria ruim, rapaz. E você continua. Porque eu fui na sua, por isso. Na minha? Olha, eu não quero discutir com você aqui, não. Depois eu vou ter uma conversa direito com você. Então é o seguinte. Você tem que falar pra mim o que tá acontecendo, rapaz. Sai dessa, sai da minha frente. Na minha frente. Você vai precisar ser exigente em produto. O que mais eu fiz aqui foi cobrar. Eu não tive resultado. Você falou em salura, eu não cozinho em salura. Tem razão. Eu concordo com o Jacão. Se não é de qualidade, eu não deveria fazer. Só que eu preciso trabalhar. O que mais você vai fazer? Tem sal. Tem sal, isso? O feixe que vai pôr nessas duas, vai começar. Tem bolinho de bacalhau da mesa 4? Tira essa merda daqui, por favor. A lula devolvida desestabiliza a cozinha. E quando mais um prato volta, tudo começa a sair do controle. Aí não dá. Aí não dá. Aí eu não aguento mais. Voltou dois pratos, mano. Olha aqui, ó. A carne mal passada. Dá uma olhada isso aqui. Puro óleo na batata, mano. É muito fácil vir gritar aqui na porta, sem saber nem fritar o ovo. Olha só o meu dedo como tá de uma batata que eu peguei. Tem cabimento, é isso? Por favor. Fala um minuto pra essa atenção aqui. Eu vou te falar. Se o senhor já tá na rua me tratando desse jeito. Olha aqui. Você é 25 anos de cara. Vocês são em três aqui. Dá uma olhada. Eu não sei quem foi, mas dá uma olhada. Tem cabimento isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Dá uma olhada. É pra vocês também, gente. Dá uma olhada isso aqui. Ô, ele tá falando com você aqui. E eu tava falando com o garçom. Não, o garçom se paga. Então, meu... O garçom se paga. O garçom, ué? Ele paga? É o cliente. Não, senhor. O que te paga o patrão? Porque o dia que o patrão não tem nenhum pra te pagar, ele vai buscar o dinheiro de fora pra te pagar. Então, respeita o patrão. Aprende. Seja inteligente uma vez na sua vida. Come essa merda. Você vai ver que você faz merda. Deu vontade de descer e ir embora. Mas eu não sou de abandonar, não. Eu fico até o final. Isso aqui não é uma querida, é uma palhaçada. Está no mesmo circo faz 25 anos. Por isso é um palhaço. Tá ouvindo? Tá me ouvindo? Tô, tô ouvindo. Tô ouvindo. Vou começar a trabalhar, p***. E em algum momento eu vi o chefe Jacquin gritando com meus cozinheiros, chamando de palhaço, de tudo. Eles têm que entender que essas críticas, esses gritos, é pro bem. Você vai aprender, releva. E aprende. Eu tenho três cozinhas na cozinha, são três mortos, não existe. Ou xinga, ou briga. Eu posso fazer o que você quiser. Se eu não entendo nada, me responde, parece que me enhora completamente. Os outros patrões também, me enhora, enhora, tudo, tudo. Tô lá, não sou eu, nada, não faço c*** nenhum. Na realidade, isso aqui é de um restaurante. É um verdadeiro circo. É um circo. Rapaz, o bicho é bruto. Queria saber se quando ele começou, se nem o gritar que eu gosto dele. O Jacquin é muito bruto. E você, Tonho, o que você acha? Rapaz, eu acho que ele é xarope. O cara é xarope demais. Olha o olho aí, ó. Rapaz, que o cara só grita, ninguém consegue, não. Enquanto o mundo desaba na cozinha, Nonato continua atrás do balcão e nem se dá o trabalho de saber o que está acontecendo. Vocês já pediram? Já, né? Já, faz bem. E o que foi? O faezinha. Tá, eu já vou ver. Eu já vou dar uma olhada lá. Isso aqui é a faezinha, já é frita ou lura junto com o frango? Não, fritei primeiro. Agora chega o frango. Mas a lura não se vou depois dos legumes? Não. O chefe falando do Moscou pra você, frango, legumes, tompero, tomate, lura. Começou a me dar uma tremedeira na mão, que eu me deu vontade de pegar a panela e ver a lula na fusta. Porque me deu vontade, cara. Por Deus, eu pegar a panela e faço assim, ó. É desse jeito, então? Toma. Isso aí é louco. Não saí, não saí ainda a paeja. Vou ser fria. Oh! Caramba, essa paeja demorou demais, bicho. Não pode. Vê se na prática você agiliza esse negócio aí. Mas, ao final do serviço, Jacquin estava muito desanimado com tudo o que viu. Estou falando aqui com vocês, parece que ninguém me ouviu, estaria aí comigo. Pode falar, idiota. Você só me responde, que eu não saio da cozinha. Não espera que eu tenha o costo virado no salão pra começar a falar mal de mim. Pode falar mal de mim. Eu sei que eu sou. Não tenho medo de ouvir. Eu vou ser os olhos, faz o que aqui? Esperar no último dia pra chorar? O que você tem pra me falar? O que você tem pra me falar? Eu não. Nada? Não, quero mudar. Eu não quero chorar. É? Eu quero tentar, pelo menos. Nossa, gente. Eu realmente hoje, vou embora daqui desanimado. Tá certo? Tá certo. Certíssimo, certíssimo. Até amanhã. Tchau. Pela primeira vez na minha vida, eu fiquei muito preocupado. É o meu dinheiro que tá aqui dentro. Eu não paguei barato. Eu coloquei dinheiro aqui dentro. Nossa, infelizmente hoje foi muito ruim. Foi muito ruim, muito desorganizado. Os patrões são dois palhaços que são nem aí. Uma moda antiga, um velho que quer renovar tudo, não vai dar certo, não. Não tem jeito. Jacão resolveu tomar uma atitude inusitada e criativa para salvar o Los Molinos. Olá. Olá. Vou ficar desse jeito um pouquinho mais da mão para mim. Uma questão de confiança. Ficar comigo, ficar tranquilo. Por aí vai ser um lugar. Armando e Nonato não fazem ideia de onde estão. E o jeito é confiar em Jacão. Baixa a cabeça, baixa a cabeça, baixa, 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 baixa. Baixa a cabeça, onde desse jeito. A dificuldade é grande. Pode subir. Melhorou. Um, dois, três. Mas que caralho nós estamos fazendo num circo? O meu restaurante virou um circo? Esse circo tem uma tradição de 175 anos. A mesma família que está cuidando esse circo, está fazendo esse show, mas sempre se atualizando. Nunca após um tempo. Hoje eu vou aprender com as pessoas que sabem que é tradicional. Apesar de parecer uma brincadeira, Jacão acha que o circo tem muito o que ensinar a esses dois sócios briguentos. Olha aí dentro pra mim, olha aí. No circo, Nonato e Armando foram obrigados a sair de suas zonas de conforto e tentar algo completamente novo. Vem cá, vamos tentar jogar o malabate. Ó, um, dois. Tem que ter concentração, senão não vai. Vai, um, dois. Vai, tem que treinar, tá vendo? Se não treinar, não vai. Vamos embora. Não existe uma excelência equilíbrio, gente. Já tem equilíbrio mesmo. Agilidade. Tá quase, tá quase. Agora uma coisa mais na área de vocês aqui. Vocês não podem deixar o papo cair e quebrar, né? Vai botar aqui embaixo e girar. E equilibrar o... E aos poucos, eles conseguem equilibrar os pratos. Vamos! Equilíbrio, equilíbrio, equilíbrio! Vamos! Aê! Mais do que equilíbrio, eles precisam entender que trabalhar unidos é uma questão de vida ou morte. Agora é uma questão de confiança, de ficar os dois se abraçando junto. E não é fácil, não. Boa sorte, hein? Se os dois não estão juntos se abraçando, acabou o restaurante. Tá aqui a mesma coisa. Dá muito medo. Nós tivemos que ficar juntos. Passar esse teste, o problema precisa ser corajoso. Precisa confiar um no outro e trabalhar em equipe. Hoje, se trabalha em equipe. Sozinho, a gente não sou ninguém. Isso aqui é uma demonstração de tudo isso. Além de trabalharem em conjunto, os donos do Los Molinos precisam aprender que é possível se modernizar sem perder a tradição. Como faz o circo Stankovic, que mantém o seu sucesso até hoje, porque está sempre se reinventando. Quantos anos de circo? 150. Antigamente, o circo, para transportar a lona, durava um ano só. Era perigo de pegar fogo, né? As arquibancadas eram todas de madeira. E o circo se modernizou com o tempo, para poder atrair o público. Hoje, espero que você aprenda que a tradição não é tudo. Precisa ser junto, trabalhar em equipe, para continuar e ganhar a luta. Porque tudo é uma luta. Seja qualquer lugar, qualquer profissão do mundo, para ficar hoje precisa ser o number one. Obrigado, Jair. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado. O dia de hoje ajudou muito, para mim, a aproximação com ele. Eu nunca tive a oportunidade, assim, de sair com ele junto. Aconteceu que eu entrei dentro do restaurante e praticamente eu peguei a administração, entendeu? Ele é uma pessoa experiente. Ele conhece tudo lá. Eu estou aprendendo agora, então eu preciso dele também. Vamos. Ah, vamos junto. Vamos. E a equipe do Pesadelo na Cozinha se encarrega de apagar o passado desgastado do Los Molinos com uma reforma que vai preparar o restaurante para o futuro. Como vai, Jair? Tudo bem? Tudo bem? Tudo tranquilo? Firme. Virou mais moderno, renovado. Tudo aqui no carro é formado, aparece mais, muito mais moderno, muito mais na época de hoje. Não parece um castelo de premobila, agora aparece o restaurante espanhol mesmo, de hoje. Eu tenho muito mais ainda para mostrar. Vamos lá. Bom, eu acho que o lugar certo tem todos os quadros de premiação e aqui. As pessoas já sabem que tem uma história, já sabem que foi premiado. Então a gente começa para contar a história aqui, na entrada. Mas eu vou voltar, um dia eu vou escrever um quadro novo. Uma premiação nova. Com certeza, vamos trabalhar para isso. Se ela for pintada, ele é mais claro. Olha, tudo mudado. Tem os quadros que contam a história da Espanha, dessa cultura espanhola que atravessa a comida, a gastronomia do restaurante. A história foi trocada, elas foram mais modernas. Eu não tenho peiro aqui, mas estou enfiado. Isso aqui é minha vida, isso aqui é minha casa, isso aqui é minha casa, nossa casa. Deu vida, ficou mais espaçoso, parece que... Ficou muito bom. Parece maior. Ficou moderno agora. Isso aqui é a modernidade. Agora tem muito mais coisa para você, gente. Tem muito mais surpresa. Claro, claro. O que é o mais importante do restaurante? Cozinha. É a cozinha. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aí sim, agora sim, ó. Obrigado, ó. Obrigado de coração, obrigado. A chapa nova. Nossa. Agora sim. Todas as bocas do fogão estão funcionando. Vai demorar menos tempo para fazer as pares, ó. Eu botei uma comandeira aqui, saí aqui, é como eu vou aqui. Gostou? Opa, adorei. Muito obrigado. Você gostou, gente? Muito obrigado, adorei. Adorei mesmo. Vale a pena? Vale a pena, claro. Valeu a pena muito. Para mim foi o máximo. Vou guardar isso tudo para mim, para o resto da minha vida. E muito contente. Estou até sem palavras de ver tudo isso aqui. Ficou muito lindo. Está faltando uma coisa. Que é? Comida. Cardápio. Vamos lá ver o cardápio novo? Vamos, vamos. A comida espanhola é uma comida que é muito rica, muito bonita, cheio de sabor, cheio de produto extraordinário. Eu, brasileiro, gosto muito disso. Eu fiz com o meu, o pão com ramon, patata brava, a varnava vem o moio, papilica, picão, caramá frita, a lula do rei. Mas eu fiz com a lula nacional, lula daqui. Nos belos produtos que a gente tem no Brasil. Camarões sorteados, só que é um grano, patata, aia, aziz de oliva, torneio, louro, mochelicão. A paella valenciana, do jeito que o chefe falando fiz, com a cara que o chefe falando fiz, a apresentação do chefe falando. O peixe do dia na plancha, hoje o peixe é o namorado, com legume, então o filiminho alto. O cliente vai pedir o ponto, do jeito que ele quer, com ramon, torneio e o moio roti com um pouquinho de minutinho. Uma sobremesa, uma torta Santiago, uma torta de amêndo, um arroz doce, com uma confeite de tomate e um sorvete de chocolate com torneio espanhol. Amanhã vai reabrir esse restaurante para um dia novo, com esse cardápio novo, com esse produto novo. Então por isso precisa aprender, eu vou começar a aprender agora, comendo. A melhor coisa é de comer, para saber as coisas, por favor. Eu me deparo com essa mesa maravilhosa, é tudo o que eu gosto, é polvo, é lula, tudo que é frutos do mar. Eu queria me jogar em cima da mesa, eu não ia deixar ninguém comer não, mas só que por educação eu deixei eles comerem um pouquinho. A lula, tem nada a ver com a lula, que a gente serviu ontem, gente, por amor de Deus. Diferentes, bem saborosos, consistente, ficou muito bom. Não pareceu nem eu que fiz. Tá bom. Vai dar gosto de fazer aquela comida ali. Eu tenho certeza que os clientes vão amar isso aí. Você tem tudo, tudo, para um sucesso em frente de você. Mas eu tenho mais um presente para você, tenho mais uma coisa para você. Muito obrigado, chefe. Muito obrigado. Obrigado. Vai à cozinha. Que lindo. Obrigado? Muito parabéns. Muito bom, muito bom. Obrigado, obrigado. Agora, vou deixar vocês terminar essa degustação. Eu quero que amanhã, todo mundo tenha um uniforme. Cada ponto novo, o restaurante cheio, eu não quero ouvir uma aclamação. Eu vou ser mais exigente do que tudo amanhã. Tá certo? Tá certo. Até amanhã. Até amanhã. Eu fico, assim, até emocionado de ver a casa totalmente diferente. 2017, renovado. Jacan chega para o último dia no Los Molinos. É a última chance de a equipe mostrar que sabe servir uma boa, típica e, ao mesmo tempo, contemporânea comida espanhola. O restaurante está tudo reformado, com produto de arte e qualidade. Agora, vamos ver, hoje é um bom dia. Espero que vai tudo certo, mas eu vou ser muito exigente. Olá. Tudo bom? Boa tarde. Como vai? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Todo mundo pronto, gente? Todo mundo. Hoje é um bom dia. Deve ser unidos os dois juntos, mas que dentro do globo da morte. Tá certo. Então, vamos abrir essa salada. Mas, logo, Jacan percebe que o salão não está montado. Como são os detalhes que fazem a diferença, o chefe exige perfeição dos donos antes dos clientes começarem a chegar. Eu vou botar o prato do lado certo, igual no restaurante normal. Pra cima? Lógico. Tá vendo? Vamos lá. Isso aqui devia ser já feito faz tempo. A cozinha está pronta e vocês não são prontos no salão. Vamos que eu vou abrir esse restaurante, hein? Eu nem sei que ele não está pronta. Cadê os guardanapos? Onde estão os guardanapos? E a milha de pão. Não, o guardanapo já está no copinho ou não? Não, o guardanapo não tem que colocar... Ô, Jabá, dá uma força lá, por favor. Pegar os guardanapos e colocar no copinho. Já está começando errado. Eu fico meio em pânico nessa hora, porque como eu entrar com o pé direito, eu estou vendo que vai entrar com o pé esquerdo. Já tem cliente entrando. Boa tarde, senhora. Tudo bom? Tudo bem. Como vai? Tudo bem, obrigada. São três? Três. Seja bem-vindo. As comandas chegam e a cozinha precisa preparar um novo cardápio da casa. Uma calamar frita, dois paesia valenciana, uma salada de aton, dois patatas bravas e dois lula frita. Vamos! Já montou? Seja, pode medir isso aí para dois. Só operar, sai. Já é bonito, sem sujar. Olha, está tudo sujo. O jacar já chega brigando, está tudo errado, não está montado direito. Não é desse jeito, está sujo. Acabei de aprender, então não dá para fazer rápido, tem que ir devagar. Vou te mostrar um com gosto. Olha a diferença. Você entendeu? Olha. Agora eu quero outro igual disso. Você viu? Sim. Você viu? Sim. Manda desmanchar tudo e fazer não. Desmanchar tudo e fazer não. Até que eu desmanchei e consegui a segunda vez e eu consegui fazer. Não, 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 não. Vem cá, vem cá. Bota. Cadê a gente? Ah, nessa hora eu dou vontade de ir embora. Todo mundo disse, rapaz, nós devíamos ir embora. Eu disse, não, vamos ficar. Estamos aqui para aprender direito com ele, então vamos ficar. Ele podia chegar e falar, ó, põe um alecrim, põe não. Isso tá bom, isso não tá bom e começava a gritar. Gente do prato! Nós tivemos o bordo do prato. Nessa hora eu tive vontade de pegar tudo, tirar a dor, arrancar tudo e sair fora. Porque é desagradável o cara ficar de tempo assim. Gente, tem uma mesa reclamando lá, o polvo e o filé mignon. Reclamando? Tá demorando, tá demorando. O filé mignon também já tá vindo. Cinco minutinhos e tá saindo. Se não é ministro da cozinha, não sai do mundo. Só mesmo. 27. O polvo deve ser mais dourado um pouco. Vem com o teu prato, hein? A gente faz bonito pra sair bonito. Bonito pra sair bonito, com certeza. E? Tá queimando o olho aqui. Pra ele a grana, hein? Vou pisar uma grana, hein? Fazer agora. Falei, ó. Com licença. Tenho um prazer imenso em oferecer os nossos novos pratos da casa. Espero que gostem. Com a cozinha completamente perdida, o salão fica abandonado, já que a comida demora muito para chegar. Oi, sabe que a gente pediu já faz meia hora, mas o filho tá com fome. Sabe quanto vai demorar? Vou verificar o tempo que vai, tá bom? O tempo faz tempo. Tá. Então vamos tomar providência sobre isso aí. Obrigado. Nada. O cliente tá reclamando que tem mais de meia hora, que pediu um filé mignon e não sai. Tá saindo. Obrigado. Vou cuidar disso. Tudo bem. Você viu o filé mignon? Vamos! Não vou passar vergonha, não, hein? O que você tá fazendo sorvete? Morre o do filé mignon. Tá queimando. Joga fora. Joga fora. Tá queimando. Se enfrente, se deixa queimar, inimigo. Ó, vem cá. Vem cá, os dois. O que é o filé mignon desse? É difícil? Não. É difícil? Parece que sim, ó. Gastão! Com licença. Opa! Com licença. Tenho o orgulho de apresentar a nossa nova faílha faleciana. Apesar da demora e do caos na cozinha, o sabor dos pratos agrada aos clientes. Muito gostoso. Muito gostoso. Tá ótimo. É um prato muito bonito, tem um visual lindo, muito bem servido. E os elogios chegam à cozinha, que estava precisando de um pouco de incentivo. Vamos levantar esse astral, o salão está sendo muito bem atendendo, o pessoal está elogiando muito a faílha, vamos levantar esse astral e agora é só partir para o braço. Só para frente, bola para frente. Gente, vocês vão pegar o ritmo. Não foi tão ruim, não. Parabéns. A cara vai afinando, a coisa vai aceitando. Trabalhou, trabalhou bem. Não botou o prato. A faixa já saiu bem, ninguém reclamou, alojou. Aí eu fui colocando na cabeça, não, está dando certo. Está indo bem. O caminho é esse. Rapaz, está boa, está no ponto. Parabéns. E a reinauguração do Los Molinos recebe duas convidadas especiais. As esposas de Nonato e Armando chegam para conferir como ficou a casa. Olá, tudo bom? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem? Família, esposa. Muito prazer. Esposa, tudo bem? Prazer. Agora a gente vai experimentar o sabor da comida do chefe. Do chefe de nada, não sou eu não. Bom apetite. Obrigada. Obrigado. Essa paella é o patrão. Pegá lá. E para mostrar como estão orgulhosos do que conseguiram fazer, vencendo muitas dificuldades e limitações, os cozinheiros vão pessoalmente levar a paella até a mesa. Isso aqui é um pouquinho o resultado do nosso trabalho. O tempo que a gente passou junto. Tudo que a gente tem dentro do sabor do coração do nosso, está dentro desse prato. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Parabéns. Trabalhou bem no outro. Trabalhou bem. Depois das porradas. Que porrada. Eu estou muito feliz, eu estou muito contente, porque o Los Bolinos sempre foi, e sempre, meu orgulho, tá? Isso aqui, meu orgulho da minha vida, é essa casa. Tudo. Parabéns. Estou feliz por você. Obrigado. 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 Com certeza. Com certeza. Então, hoje eu gostaria que, embora deixando vocês, se dêem um abraço, sem as motos. Sem empurrar, né? Sem empurrar, né? Mas não vou empurrar, né? Vou ficar aqui. Empurra aí, gente. Não quer soltar. Houve realmente uma união muito grande entre eles. E tomara que isso vai muito e muito pra frente Que aí o restaurante também vai E isso passa pro funcionário, passa pra cozinha Passa pro salão, passa tudo Tchau, tchau Bom Já fiz minha parte Tô deixando esse restaurante Mais moderno Mais bonito, mais aconcheguente Um cardápio novo Comida espanhola maravilhosa Com produtos de extrema qualidade A equipe precisa treinar mais Mas eu tenho certeza que eles vão conseguir Vou botar comércio com certeza